O feno é uma mistura de plantas ceifadas e secas, usadas para a forragem do gado. Esta mistura ocasiona a desidratação das plantas, mas não perde o valor nutritivo do alimento. Nos períodos de seca, a pastagem por si só não é suficiente para alimentar os animais e é neste momento que o feno torna-se essencial. E para chegar no estágio de feno, o capim passa por algumas etapas. Primeiro vem o corte, a cada 45 dias a gente faz o corte e depois do corte vem a máquina revirando todo o feno para a secagem. Depois que estiver pronto para enfardar, aí a gente vem com a lindarando, fazendo um monte, para em seguida entrar a parte da enfardadeira já enfardando, para deixar o fardo pronto. O capim deve ser bem tratado até chegar em uma altura de 30 centímetros, tamanho ideal para ser transformado em feno. Mas após a fenação, o solo fica um pouco deficiente e passa por uma reestruturação. O feno tira do solo os nutrientes que ele necessita para ter o desenvolvimento e vai empobrecendo o solo. E após o corte, a retirada e a coleta do solo é interessante, é importante justamente para fazer a reposição daquele nutriente que foi retirado em maior ou em menor quantidade. E com essa amostra eles fazem análise e fala pra gente o que precisa ser colocado de volta. O uso do feno surgiu devido a falta de água em algumas regiões para irrigar o pasto, que é a alimentação de muitos animais. E para chegar neste estágio, já para o consumo, demora cerca de 72 horas, dependendo da estação climática. O valor comercial do feno caiu neste ano, já que 2016 começou com chuva. Hoje cada fardo está sendo vendido em média por 10 reais. A gente tem aqui, a gente quando faz ele, já tem os clientes já certos já. A gente fornece para o Pernambuco inteiro e até para uma região fora, feito Alagoas, feito Paraíba, Rio Grande do Norte, Fortaleza, entendeu? Então a produção da gente hoje está toda assim, a gente já tem clientes já certos, entendeu? Essas lojas, tanto as lojas pequenas como as grandes, como as áreas, entendeu? Numa armazém adequado, com pouca ventilação e sem espaço para umidade, é o lugar ideal para armazenar o feno. É um produto que a gente consegue armazenar ele por um bastante período, né? Ele bem armazenado em cima de pallet, ele consegue ter uma durabilidade de seis meses a um ano. E é o único produto que a gente consegue, é manter os animais no tempo da seca, entendeu? Já que não tem pacho, já que não tem capim, já que não tem água para irrigar as grandes plantações de capim, é o único produto que a gente tem para sobreviver às grandes fazendas, os animais, é o feno.